Vai novinha, novinha, desce na pica Vai novinha, novinha, desce na pica Vai novinha, então desce, sobe, me estica Então desce, desce, existe um novinha Então vai, agora por cima Vai novinha, 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 novinha Agora, agora por cima Vai novinha, 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 novinha Agora, agora por cima O Pikachu vai falar o que as meninas gostam De sentar na pica, de estregar na piroca De sentar na pica, de estregar na piroca De sentar na pica, de cegar na piroca De sentar na pica, de cegar na piroca É no pole dele, pra que ela arranja uma treta Vamos ver quem vai ganhar Meu peru, meu peru, tá buceta Vamos ver quem vai ganhar Meu peru, tá buceta Vamos ver quem vai ganhar Meu peru, meu peru, meu peru Meu peru, meu peru, tá buceta É o Ramonix, né? É putaria, porra É putaria, porra É putaria, porra É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Oi, que é esse feito? Não importa se é da rua ou de raça Cachorra, cachorra Vou também Valaminha, valaminha Desce na, desce na, desce na, pica Valaminha, valaminha Desce na, desce na, pica na vara Vai novinh, então desce, sobe, me estica Então desce, desce, disse novinha Então vai, agora por cima Valaminha, valaminha Valaminha, valaminha Valaminha, valaminha O Pikachu vai falar o que as meninas gostam De sentar na pica, de fregar na piroca 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 É no baile dele pra que ela arranja uma treta Vamos ver quem vai ganhar Meu pi... Meu piru, Otávio Cê tá Vamos ver quem vai ganhar Meu piru, Otávio Cê tá Vamos ver quem vai ganhar Meu pi... Meu pi... Meu pi... Meu pi... Meu pi... Meu piru, Otávio Cê tá É o Ramonix, né? É putaria, porra É putaria, porra É putaria, porra É o bicho É o bicho É o bicho É o bicho Ei ninguém se fez Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorro Pau A CIDADE NO BRASIL